Deus, eu entrego, eu entrego, tudo a Ti, cuida de tudo pra mim Vamos lá Ah, coisa boa Essa é pra gente cantar junto Vamos Eu sei que sem Deus, minha vida não tem sentido O que farei, pra onde irei, se Ele não for comigo E o que passou, ficou, ficou O que passou, ficou para trás Não voltará Mas o que está por vir, será muito melhor Se deixar Deus me guiar Cuida do meu futuro, Senhor Em Tuas mãos está o meu amanhã Cuida, não saio daqui Sem a Tua presença, eu quero viver Em Tua dependência, eu entrego tudo a Ti E o que? Cuida de tudo pra mim Vamos lá Cuida da minha casa e dos meus Queremos viver os sonhos Teus Assuma o controle do meu viver Me leve para o centro do teu querer E o meu coração? O meu coração é enganoso, então quero ir comigo Vai comigo, Senhor E cuida Cuida bem alto Bem alto, bem forte, bem lindo Cuida de tudo pra mim Cuida Cuida do meu futuro, Senhor Em Tuas mãos está o meu amanhã Cuida Não saio daqui Sem a Tua presença, eu quero viver Em Tua dependência, eu entrego tudo a Ti Só vocês Cuida de tudo pra mim Coloca a mão no seu coração e fala, Deus Aquilo que eu não posso resolver sozinho Aquela porta que com as minhas mãos eu não abro Eu quero entregar toda a minha vida Diante do Teu altar Cuida de tudo pra mim Cante orando Cuida do meu futuro, Senhor Em Tuas mãos está o meu amanhã Cuida Não saio daqui Sem a Tua presença Eu quero viver Em Tua dependência, eu entrego tudo a Ti O que, Criciúma? Cuida de tudo pra mim Foi a palavra-chave de hoje, eu quero ouvir de vocês Obrigada Vocês lindos! Obrigada 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 Obrigada